Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos fazer o que? Vamos mostrar pra vocês as formas de chegar aqui na Ilha de Itaparica. É isso mesmo pessoal, esse vídeo é em parceria com a nossa parceira aqui no canal, a pousada Diver, a Diver Itaparica. E no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês todas as formas de entrar aqui na Ilha de Itaparica, que é uma dúvida que o pessoal tem muito. E a primeira forma né pessoal, que viemos fazer aqui pra vocês, a forma mais simples, que é via terrestre, é aqui pela ponte do Funil. O nome dela verdadeiro é Ponte João das Botas, ela foi construída em 1968 e foi construída pessoal, pra levar a BA001 de Nazaré até Bom Despacho. Essa ponte ela tem 610 metros de comprimento e 10 de largura e um visual incrível pra quem tá atravessando ela. Diretamente de Salvador estamos aqui em frente ao Terminal Náutico da Bahia e vamos mostrar pra vocês essa outra forma agora de levar vocês até a Ilha de Itaparica. Viemos aqui pra Salvador pra mostrar todos os detalhes aqui pra vocês, estamos aqui agora de frente ao Terminal. E a outra forma é o barco pessoal, eles falam lanche aqui, mas é um barco grande que faz a travessia, dura em média mais ou menos 40 minutos e vamos mostrar todos os detalhes desse barco pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se você optar em vir pela lancha, pessoal, é aqui no Terminal Marítimo de Veracruz, aqui em Mar Grande, que vocês vão desembarcar. E uma coisa, pessoal, que vocês têm que tomar muito cuidado é que aqui, com a maré baixa, a lancha não atraca. Então, quando chega lá, já se informa certinho se tem lancha, se o mar também estiver muito agitado, não tem opção de vir de lancha. E aí vocês veem na outra opção que a gente vai mostrar aqui para vocês. E, pessoal, a travessia dura em média 40 minutos. Então, chega aqui no Terminal Marítimo de Veracruz, já desembarca aqui. Lá fora tem vários táxis, várias opções para vocês se locomoverem aqui dentro da ilha. E também saindo de Salvador, a outra opção é o ferry boat. Chegamos agora aqui no Terminal Marítimo de São Joaquim para mostrar para vocês essa outra maneira de ir até a ilha de Itaparica. Como vocês podem ver, ali é o local onde compra o ticket normal e ali é onde você vai para a área de embarque. Aqui, como vocês podem ver, tem várias lanchonetezinhas aqui do lado de fora. E, pessoal, para quem está vendo Prioridade, tem essa parte aqui que logo, logo agora eles vão abrir ali. E aí o pessoal da Prioridade tem um acesso por aqui. Aqui também uma coisa muito importante, tem os caixas eletrônicos 24 horas, né, para você sacar o seu dinheiro. E são essas informações que a gente tem aqui dessa parte do terminal. Agora a gente vai comprar o nosso ticket para entrar, para mostrar para vocês a parte lá de dentro do embarque. E a Internacional Travessias também tem uma opção que chama-se Hora Marcada. Você entra lá no site deles, adquira o ticket por lá e já marca a sua hora. Você chega 30 minutos antes e não precisa pegar aquela fila gigante que tem no final de semana, no feriado. Então você já adianta bastante a sua viagem. Pessoal, o ferry boat é uma embarcação que ela carrega tanto carros como pessoas também. É aproximadamente um pouco mais de 50 carros que cabem aqui no ferry boat e um pouco mais de 600 pessoas. Então, gente, cabem bastante pessoas mesmo aqui. Um dos motivos que a gente mais gosta dessa embarcação é porque, como ela é muito grande, ela consegue ser um pouquinho mais estável no mar do que a lancha. E o ferry boat que vamos entrar agora, gente, é o Ananeri. Esse é o primeiro ferry que a gente está aqui no Ananeri. Ele tem televisão, ele tem, gente, ar-condicionado também. São várias cadeiras. E olha a vista que esse Ananeri tem. Infelizmente, pessoal, não tem como escolher o ferry boat, dependendo do horário, é o que tiver aqui. Então não tem como a gente escolher. E todos eles, pessoal, pelo menos todos que a gente já usou, também tem banheiro e tem uma estrutura de alimentação também. E, pessoal, uma dica muito bacana que vocês sempre pedem para a gente lá nas nossas redes sociais é se tem espaço para acessibilidade. Tem sim, tem um espaço para os cadeirantes. Tem uma salinha, que é a salinha preferencial, que é esse espaço que vocês sempre perguntam se tem. E tem sim, no ferry boat tem esse espaço. E outra dúvida que vocês perguntam bastante lá no nosso Instagram é se você estiver saindo de Salvador e não quiser vir pelo ferry boat, se compensa dar a volta pelo continente e entrar pela ponte do funil. A viagem é de 245 km e dura, em média, 5 horas. Então a gente acha que não compensa pelo custo e pelo tempo também. Compensa muito mais fazer a travessia com o ferry boat. Acabamos de chegar agora aqui no terminal de Bom Despacho, pessoal, aqui na ilha de Itaparica, no município de Itaparica. Então agora vamos mostrar para vocês todos os detalhes aqui dessa parte do desembarque. É aqui nesse terminal que também fica localizada a rodoviária, que é através dessa rodoviária daqui da ilha de Itaparica, que é onde tem parte a maioria dos táxis, das vans e dos ônibus também que vão para as cidades vizinhas. E aqui, pessoal, vamos deixar uma dica muito importante para vocês. Assim que vocês chegarem aqui no terminal, pessoal, tem um caixa eletrônico de 24 horas. Os bancos aqui são um pouco afastados. Então para você já que precisa sacar dinheiro, já saca aqui logo no caixa 24 horas que já facilita a sua vida. E aqui também no terminal tem uma agência do Bradesco. Então se você quiser resolver alguma coisa ou fazer algum saque mais especial na agência do Bradesco, tem aqui também nesse terminal. Assim que você sai aqui logo do terminal, logo aqui à frente já fica vários táxis, pessoal. Se você quiser essa opção de táxis. E logo ali à frente também tem o terminal das vans, que é onde fica várias vans também. E aqui logo na esquina também tem o mototáxi. Então para quem também quiser se locomover de mototáxi, tem essas três opções para vocês. E logo que a gente sai ali, né pessoal, do terminal, bem aqui na frente tem esse terminalzinho, que é onde fica as vans. Aqui, pessoal, não tem motorista de aplicativos. Então o único método de se locomover aqui na ilha é pelos táxis, as vans e o mototáxi que fica lá na frente. E é aqui no terminal das vans que nós finalizamos aqui esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, pessoal. E é isso mesmo, pessoal. Se você já gostou desse vídeo, clica aqui no gostei para ajudar a gente a crescer aqui na plataforma. Compartilha também esse vídeo para quem está vindo aqui para a Itaparica. Então essas são as dicas que viemos trazer aqui para vocês desse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.